Se você ainda não acertou as contas com o Leão, pode ficar mais tranquilo. É que o prazo foi prorrogado até o dia 30 de junho para o envio das declarações. A Receita tomou essa medida devido à pandemia provocada pelo coronavírus. Para fazer a declaração do Imposto de Renda, é necessário baixar o programa na Receita. www.receita.economia.gov.br Lá você também encontra os detalhes de quem deve declarar. Lembrando que você tem até o dia 30 de junho para fazer a sua declaração. TV Câmara, a tela da cidadania.